Olá pessoal, você que tem vontade de aprender a tocar violão, deixa eu te falar uma coisa. Dedilhar, fazer batidas, fazer os campos harmônicos, é isso que ensina você, é isso que faz você tocar. Realize o seu sonho com o curso simplificado que eu fiz, começando do zero até você tocar na noite, se você quiser. Tá bom? Lá você vai aprender a mudar o acorde na hora certa, afinar a sua voz, mudar o tom da música, os campos harmônicos, técnica para fazer as pestanas, tá? Você vai aprender a afinar seu violão, aprender o que é cifra, tudo isso você vai aprender nesse primeiro curso. O segundo curso, 50 batidas e mais shape de escala pentatônica, para você fazer futuramente seus solos, tá bom? Então veja bem, como é que você compra isso? Na descrição do vídeo você compra no cartão de crédito ou no boleto bancário. No WhatsApp você compra, transferência ou depósito. E lá no WhatsApp eu te dou todas as informações que você necessita sobre o material, como comprar e como receber no mesmo dia. O terceiro curso, muito importante, por quê? Porque nele traz exercício de batida, para você pegar as batidas com facilidade, o exercício certinho para ela. O exercício de dedilhado. Traz o exercício dos campos harmônicos, para exercitar o teu ouvido, tá? Mostrando como você mudar o acorde na hora certinha, educando o seu ouvido para tocar sem cifra, na hora que você quiser, tá bom? E outra, se você quiser comprar, montar teu repertório, você vai comprar pelo WhatsApp também, Você vai comprar pastas de 30 músicas cifradas com vídeo de batida e pastas de 50 músicas, de 60 músicas cifradas com vídeo de batida também. É só entrar no WhatsApp e pegar informações. Agora, para comprar no boleto ou no cartão de crédito, é na descrição do vídeo. Você aprende independente de idade. Não existe essa de idade. Você aprende, tá bom? É tudo simplificado, todo em vídeo. O curso é todo em vídeo. Todos os três cursos, ok? Então, fica à vontade. Pega o WhatsApp, manda o ok. Eu lhe mando todas as informações e você vai ver como é fácil comprar e como é fácil aprender. Tocar a primeira música na primeira semana. É isso aí. Valeu! Olá, pessoal! Olá, meus amigos e amigas, povo queridos e amado do meu canal, Rick San Rodrigues. Hoje eu vou deixar para vocês, eu acabo voltando do Zezé de Camargo e Luciano. Uma canção linda, de grande sucesso. Espero que vocês gostem, com certeza, desse vídeo. Compartilhem e se inscrevam nesse canal. Antes de tudo, antes de começar tudo, eu quero só dar uma dica pequena para você. Pequena. Uma dica pequena. Nós já estamos com o terceiro curso. O nosso terceiro curso também é para iniciante. O curso de iniciante tem quatro partes. Ele vem do primeiro, o segundo e o terceiro. O terceiro é muito importante porque ele vai te levar a aprender todo o conteúdo do primeiro e do segundo curso. Ele é um exercício te mostrando como exercitar e facilitar ainda mais a tua aprendizagem. Então nós temos o primeiro, começa do iniciante zero e aí vem o segundo, que é todo de batida e vem o terceiro. E se você quiser comprar o primeiro e o segundo curso no cartão de crédito, você entra na descrição do vídeo e vai encontrar um link com o nome, cartão ou boleto. Você só clica lá e compra no cartão de crédito ou no boleto bancário. O que acontece? A plataforma vai deixar ele disponível toda vez que você entrar lá. Ele vai instalar para você. E se você quiser receber ele no e-mail, você me manda um link no WhatsApp dizendo assim, Ô Rick, você me mandou a mensagem. Ô Rick, comprei o teu curso lá na plataforma, mas eu quero que você me mande aqui os dois links dos cursos no WhatsApp para eu poder baixar no meu computador, guardar no meu pendrive para não perder, para assistir na TV e quero botar também no cartão do meu celular. Aí eu mando para você, tá bom? É isso aí. Então, é muito fácil. E se você quiser ser membro do canal, o que é ser membro? Você clica lá e vai ser membro. Você vai pagar uma taxa de 3 a 7 ou 20 reais por mês. Você que escolhe o valor. Aí tá bom. Você sendo membro, quando eu tiver 100 membros, para cada membro meu eu vou dar um curso de graça e vou fazer uma live por semana para os meus membros ensinando a tocar. Então, ou seja, esses 100 membros com certeza vão aprender a tocar muito rápido porque a gente vai ter 4 lives por semana, 4 lives por mês. Uma live por semana e você vai ganhar um curso grátis. No mais, se inscreva aí no canal, compartilhe os vídeos. Eu tenho também as pastas de música que já anunciei aí na frente. Você sabe como proceder, tá bom? Agora vamos para essa canção linda. Deixa só eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui meu óculos que eu tô sem ele, tá? Então, eu tenho que pegar para nós poder cantar a canção. Essa canção é linda demais. Vou deixar aqui. Depois eu vou deixar um vídeo ensinando vocês. Vocês tocarem ela. Não me vem outra vez Me tirar do juízo Me falando de amor Com aquele surmiso Não me vem outra vez Que esqueci, eu não nego Mas se você me tocar Outra vez eu me entrego Não me vem outra vez Ainda estou me curando Vai embora Porque se eu olhar pra você Eu acabo voltando Você levou Um pedacinho de mim Você quase trouxe o fim Na minha vida Na minha vida Você deixou A saudade me pegar Você conseguiu levar A minha vida A minha vida Você levou Um pedacinho de mim Você quase pôs o fim Na minha vida Na minha vida Na minha vida Você deixou A saudade me pegar Você conseguiu levar A minha vida A minha vida Não me vem outra vez Me tirar do juízo Falando de amor Com aquele sorriso Não me vem outra vez Te esqueci, eu não nego Mas se você me tocar Mas se você me tocar Outra vez eu me entrego Não me vem outra vez Ainda estou me curando Vai embora Vai embora Porque se eu olhar pra você Eu acabo voltando Você levou Um pedacinho de mim Você quase pôs o fim Na minha vida Na minha vida Na minha vida Na minha vida Você deixou A saudade me pegar Você conseguiu levar A minha vida 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 Você deixou A saudade me pegar Você conseguiu levar Na minha vida Na minha vida Na minha vida Na minha vida E facilitar daqui Eu fiz aqui Porque ela na verdade Ela aumenta meio tom No final Eu fiz ela todinha Num tom só Tá bom? Porque quando eu for fazer Eu vou facilitar isso Para vocês Porque se eu aumentar Um meio tom Que vai para a resta sustenida Já fica um pouco mais difícil Para os iniciantes Pegarem E aqui é como Eu sempre falo para vocês Eu sempre coloco aqui Alimento para ovelha Tá bom? Não sei alimentar girafas Deixa eu ver Uma outra canção linda Que eu vou fazer Outro vídeo Para vocês com ela Que é Nem é bom lembrar Outra canção bonita demais Do Zezé Então pessoal Olha Espero que vocês gostem Dessa música Desse vídeo E que vocês Compartilhem Esse vídeo Vocês continuem Se inscrevendo No nosso canal A gente tá indo aí Tá crescendo Graças a Deus Graças a vocês Que estão aí Sendo parceiros Pessoas que estão comigo aí Desde o começo Desde quando começou Até agora Estão sempre presente ali Comentando Deixando os comentários Nesse canal Você vai encontrar Vídeo Do que você quiser Nós temos aí Campo harmônico Tá? Todos os campos harmônicos maiores Estão aí Agora eu vou fazer uma série de vídeos É... Informando E... Mostrando para vocês Onde está o campo harmônico Dentro do campo maior Quando você aprende O campo harmônico maior Você já tá aprendendo o menor E não sabe Muita gente não sabe disso Então eu vou fazer Uma série de vídeos Mostrando Olha o campo harmônico Está aqui dentro O campo harmônico menor Está aqui dentro Do próprio campo harmônico maior Que você acabou de fazer Isso vai ser muito bacana Essas aulas Então o que você quiser Nesse canal Você procura aí Em termos de música Coloca meu nome Henrique São Rodrigues E o título da música Ou o título do vídeo Que você quer Que vai aparecer Tá bom? Não mais os anúncios Que eu fiz aí na frente Você já pode... É... Adquirir o material Se você quiser Tá bom? Tá muito... Muito fácil Para você pegar Você pode comprar no zap comigo Ou pode comprar Na plataforma Onde eu... Eu deixei É... Para você comprar no boleto Ou cartão Ok? Então isso é muito fácil Se quiser comprar É... O segundo O primeiro e o segundo curso Está lá na plataforma Se quiser comprar comigo Entre em contato no zap Eu quero pedir uma coisinha a você Para você pegar meu zap Não pegue meu zap Para me mandar vídeos Na internet Notícia da internet Ou da televisão Porque isso eu já vi Eu estou na internet Vendo todos os vídeos Então não adianta mandar Porque eu não vou abrir Por quê? Porque eu não recebo só 10 Nem 20 Eu recebo milhares Não é? Porque meu número fica exposto aí Então... Não é para isso É para mais informações Sobre esse material meu Que eu tenho aí disponível Para você que quer aprender A tocar violão Para quem quer Tá? Se você fizer os treinamentos Que o curso diz É... Meia hora por dia Eu te garanto Que no terceiro dia Você toca sua primeira música Com certeza Porque quando você aprende Dois acordes E uma batidinha de nada Só descendo Você já toca uma amplificação Então é muito fácil Não é difícil aprender não Tá bom? Então é isso aí Espero que vocês gostem Tchau Valeu!